bom dia família que vão que eles pique e aí eu esqueci de apertar a direção tá soltinho é louco poder andar com a caixa solda vamos que vamos o quarto família primeiro o pessoal perguntando aí como que eu dou um pouco de 160 e ficar pra vocês aí que a 160 pode injetada né injetada né igual um outro carburado que eu quero ver se deu na chave de bom não explode não não esperar ele vai pra frente ali no vídeo ali vai descendo ali a lá e os ali eu mostrei pouco vocês verem como é que eu faço porque eu posso ai 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 os buraquinos oi e aí e aqui família usando escapamento um desmiolado o lado o van e oi 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 é mas também dá se você colocar aquele estrelador sabe o estrelador zinho mini aqueles pequenininho também funcionava eu tinha até colocado esse punho aqui ó eu achava que ia dar pipoco também porém esse daqui ele tá ele tá ligado tava né eu desativei ele que parou de funcionar essa porra e ele tava ligado aqui na bobina aqui embaixo e fazer o que dava só o corte da bobina ali né E aí a volta não pegar para passar passar para isso cara eu acho que algum problema nesse botão aí se puxa que é uma merda eu falei e aí e aí e aí família eu tinha colocado aqui porque eu achei que seriam mesmo daria na mesma tipo se você se eu achei que eu coloco no botão ali no ligando ele aqui embaixo aqui e daria o corte né a dor eu achei que eu achei que ia dar um pouco do jeito mas não dá da família só para ficar ficar claro tá claro então tá assim que sentindo e e ele tá ligado isso aí não dá o não dá pipoco você ligar ele e aí a e aí a e aí família então Então para quem quer ligar isso aqui para dar pipoca, teria que eu acho que ligar aqui na ignição mesmo, normalzinho, normalzinho não né, que eu nem sei como é que liga essa parada desse jeito, mas aí beleza, você pegou, colocou o estralador, meteu o desmiolado, parada é o que, você vem de um motorzão cheio, boladão, o motorzão cheio assim, olha aí, pau, você tá doido, não dá um só não, você viu que eles dão vários né, nossa, a gente tá soltinho, que merda, aí ele solta aquela sequência zona, vou repetir essa parada de novo para explicar melhor como é que eu faço, é aí, tá bem explicadinho, não tem erro, primeiro compra o estralador ou um desmiolado né, o cara deu trânsito e aí depois é só espaço a passo família, se conseguir ligar esse botão aqui ó, puxar o fio ação dele, entrar aqui para dentro, e ele cortar a ignição aqui, vixi, cortar a ignição aqui já estourou, aí vai ficar top, aqui ficou um atrás do outro, aí você vem aqui ó, o motorzão cheio, desliga, liga e dá uma encostadinha no acelerador ó, ah moleque, tá doido, se o motorzão não tiver cheio, tipo, tiver, é, o motorzão para ficar mais da hora, o pipocão tem que tá cheio, ó, oito ó, ó, o motorzão tem que tá cheio, tá ligado, é, cheiro não fica da hora não, o pipocão, o pipocão, ó, ó, você tá doido, você mandou a sequência a zona, ó, ó, opa, tem uma paia de ator, acelerei, é só encostar no acelerador para mim, é nada demais, se você acelerar muito, aí não dá o pipocão também, ó, nossa, aqui a pista é horrível, ó, acho que a frente vai cair, mano, ó, o motorzão cheio, ah moleque, não tava nem tão cheio, mas já deu uns pipocos, filho, o que é isso, amiga? Quer dar o pipocão, filho? Será que tá do pipocão? Você sentia? A banda com aquela torfada a braga? Você tá doido, meu? Você sentiu aquele grão maluco? Oh, tá doido, meu? Ah rai, já tá doido na zona, tá doido, né mano? Tá doido. Ah, fica o capai de a frente dele. oi 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 a zero oi 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 a primeira queda nesse acontece mesmo é Outras Uuuhu Ah, duas Olha o puro, olha o puro Ah, puro, vixi Uuuh Ah, véi Não, 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 a mão do tiozinho é bem mais larga, né? Olha só, não é passagem O tiozinho até que tá indo bem, pro tamanho da modelo, né? Sabe que nós tá atrasado, hein, mano? Tch 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 O tiozinho vai passar o lugar nesse e aí é o bicho e pode deixar passar mano tamanho desse baú mano a ué a mãe da moto e aí o vídeo e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí é só que alguém passar e e dá licença tio para passar porra não meu Deus do céu vai ficar passeando aqui é mosaico ele manda ae caralho vamos lá ai E aí E aí E aí E aí Puta que pariu, mano Já tava jogando logo um produto no chão, mano Logo o cloro Nossa, que fedor do caralho aqui, mano Nossa, os carros já acelerando milhão Fio de uma égua, viu Nossa, que fedor de podridão, mano Você tá doido? Você que morreu alguém ali, mano Você é louco Cara ali E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL